Aí pessoal, o homem já acorda com a câmera, olha aí ó Rapaz, pense na rua movimentada aqui pessoal, do homem não tem onde encostar não, viu? Parei ali de regular ali Mas agora eu vou entrar aqui na pousada aqui, que é a do pai do Brito ao meio do YouTube Você que não conhece aí, o homem do YouTube aqui filma tudo, que xadar Dia a dia aí, ele filma dia a dia, daily vlog Como ele diz, duna, praia Como ele diz, tem dia que é vídeo bom, tem dia que é vídeo groselha, briga de formiga E é isso galera, chegamos aqui, trocar uma ideia aqui Já já vai dar a hora do almoço Então vamos sair nesse restaurante que ele vai, que eu acho show Olha aí, aqui vocês já viram muito vídeo aqui, viu? Pois não aparece vídeo aqui, viu? Vou fazer já o vídeo ali pra mandar pro grupo aqui do Brito ao meio do YouTube Olha aí, quem conhece esse carro, a Renegade mais conhecida Você acredita que é a mais conhecida do Brasil, viu? Vou parar aqui, vou parar aqui, tancando aqui Rapaz galera, eu vim de surpresa Eu queria chegar aqui, o homem tá ali com beleza aí, Brito Bom dia pessoal, boa noite Tu tem hora dos vídeos? Como assim, hora de colocar? Não É, às vezes eu boto na hora, eu decido na hora Decido na tarde, meia noite É, eu gosto de 7 horas da noite Boto em 7 horas, aí às vezes eu boto meio-dia E tem hora sempre 11, 18 e 23 horas Então é 11, tá 3 vídeos por dia Aqui é só 3 vídeos por dia, viu pessoal? Há muito tempo Já chegou a 6, né? Já chegou a 6 vídeos por dia A gente tem um mês já pra frente, né? Aí eu quero acabar logo com tudo Ah, às vezes tá muito vídeo, aí tu já vai dando uma... Vou pensar uma vezinha, dois dominguinhos assim eu soltei 7 Galera... Pelo 3 dias Galera, o homem aqui, ó, Brito Almeida YouTube Ontem ele completou aí 7 mil inscritos, né? E tem muitos vídeos, muito vídeo, vídeo de muita coisa aí E às vezes a gente pensa muito em inscrição, mas tem visualização Ele tem muita visualização, às vezes não tem tanto inscrito, tem muita visualização Às vezes tem muito inscrito e não tem visualização, né? Galera, eu vou desligar aqui o carro, trocar uma ideia Depois eu quero almoçar lá naqueles restaurantes bons que você vai Que é só fazendo propaganda Eu quero ir naqueles Onde? Onde? Peixada, é? Pronto, vamos ver Já dá uma volta nesse, vou dar pra você dar uma... Bora, pessoal, hoje... Agora, Brito, eu vou ter agora que fazer 3 vídeos por dia nessa semana Porque hoje vamos fazer vídeo, viu? Hoje tem vídeo Hoje eu quero... É mesmo, eu ia até te perguntar se vai ter aquele final de tarde lá, a galera voando Eu queria ver, ó, vai ter hoje Rapel, motocross, todo dia Porque galera, aqui o Quixada é uma terra que tem o... Tanto tem a pedra boa pra decolar, isso que é alta, né, Brito? Como também o vento, né? É o vento, é... O que é que agrada mais a galera do... Do curso O que é que agrada mais a galera do voo? O que é que agrada mais, assim, aqui o Quixada? Por quê? Por causa das térmicas O voo é o melhor do mundo Mas por que é o melhor do mundo? Acho que é um tal de térmica, né, também que tem Que aí eles se mantêm mais tempo Eu acho que é debaixo da nuvem, ele chupa eles pra cima, eu acho As pedras, o sertão, não tem obstáculo Porque tem outros cantos mais altos, Rio de Janeiro, tem o prédio, né, não sei Não tem muito... Tem um caminho, eles batem lá no Maranhão Passa dois estados daqui Que é bem plano, né? É bem plano também, não tem obstáculo Acho que tem essas térmicas boas Que aí ele vai ganhando mais altitude, né? É um voo de... sem motor, né? Um voo só com... Esqueci o que não é o nome daquele... Coisa, como é o nome lá? É... Daquele equipamento Parapente Parapente, é, parapente Corre 80 eles Como? Eles voam 80 quilômetros 80 quilômetros Caramba Asa delta chega em 120 Ah, então tem asa delta também, aí Aquela... A da asa, filho Aquela fixa Caramba, não sei nem asa delta, não Pensei que era mais o... Chega em 120 por hora Aí eles cortam dois estados aqui Chega até no Maranhão Piauí Rapaz, e o homem é quente, olha aí, macho É, o homem tem até o adesivo aqui do portal motor Que eu dei pra ele, olha aí, ó Homem é desenrolado mesmo Olha aí Rapaz, eu... Deixa eu abrir... Macho, eu ia, eu ia... Porque eu vim de... Vim no dia, não vim, terminei Vim no dia de última hora De última hora que as coisas dão certo Se programar demais não dá certo, não Aí... Aí o homem é diferente Já vai abrir o carro aí pelo celular Aí se a gente... Se não eu ia fazer o adesivozinho desse Macho, teu Sabe pra tu... Com a tua logo lá Lá na gráfica do meu amigo Eu fiquei esperando aquela mulher do... Da F-150 O dono lá Da Ford F-150 Que amou teu canal Fiquei esperando o comentário Nem apareceu Apareceu muito tempo? Deu cartão, né? Não, o meu também não... Não apareceu Às vezes a pessoa assistiu Deixou um like Não comentou, né? Mas... E aí, Brito Tô dando dor fazendo a trilhazinha aqui, né? Tá bem... Eu ia dar um jato ontem Ontem eu dei Não funcionou não Só jato sem limpar, né? Aí eu quero... Aperma é muita coisa pra conhecer Eu não digo Eu quero conhecer o lava jato também, viu? Tá funcionando tudo aí O motor, tudo Tá? Aí, Brito Como é o lava jato aí? Tu abre... Esse ano não conheçam não As atividades, né? É a Tami Júnior Quando eu lavei a mão Aí eu trouxe um negócio pra você Pra você Que eu vi você O seu vídeo Você reclamando Diz que a gente lava um carro E aí você se corta Macho, ó Uma luva Macho, é ruim no primeiro dia Depois que tu usar uma vez Tu vai achar ruim no primeiro dia Eu comprei... Vai, continua Mas depois Tu vai Se acostumar Só que a lavar com a luva Eu comprei o limpar vidro Eu vou comprar um... Vocês vão ir estudinho Vou fazer um vídeo Eu trouxe até meu balde aqui Pra lavar o carro depois Se a gente for lavar Trouxe uma caixa de som Não faz barulho não, né? Rapaz, por enquanto vou Aqui é equipamento de off-road Aqui, né? Não é armá-la não Por enquanto tu tá Por enquanto eu vou pra voltar hoje à noite Não tem pressa não, mas... Mas eu vou esticar hoje com você Pronto Vamos dar uma volta aí Eu queria que nosso amigo César Gonfres Estivesse vindo É O advogado aqui dos youtubers É O nosso advogado E hoje é sexta, né, pessoal? Eu até falei Eu tô com o César Mas ele disse na semana Era muito puxa Corrido pra ele Aqui tá... Não, não vou pegar Tá ali Tá Aqui, cara Ó Aqui, cara Brito, e eu Depois Aqui, né? Depois você quer uma... Não, aquela não Porque tem até uma menor do que essa Mas eu gosto Agora assim Eu uso essa luva Na hora que eu vou lavar o carro Assim Quando é o meu carro mesmo assim Uma lavagem aqui não é grande Mas quando é uma lavagem maior Que tá muito suja Aí eu uso na hora de lavar Agora na hora de enxugar Eu não gosto Sabe? De usar a luva Gosto na hora de lavar Ah E eu usava às vezes também Na hora de enxerar Que eu achava às vezes Eu tinha um pouco de De alergia Dessas Da cera Sabe? Agora assim Essa luva também tem uma coisa Quando for comprar Tem que ver Essa é a luva normal Que o pessoal usa Pra lavar de prato Protege É Protege Protege Que aqui Mesmo se for um arranhão Que eu for fazer Ela rala A luva A serinha aí Que eu trouxe Pra gente testar Como a internet é boa aqui Que eu vou subir já Já vi Que é a memória É A memória Rapaz Sabe o que você tem que comprar Que eu lembrei de você Você tem que comprar A Starlink Vai subir nele mesmo Aqui é do jeito que tá aqui Vai subir nele mesmo A gente tem que estar esperando Né É Aí aqui eu já deixei Daquele jeito também que eu disse Sem desligar Vou mostrar o Macbook Vou mostrar a internet Vou mostrar tudo aí hoje Pois é Mostra a galera aí O carro Sim Agora sim O negócio da Tu ia comprar Aquela antena pra tu depois Tu gostas de ver a eletrônica Aquela do Starlink Do Ela moça Que tá mil reais Parece Tá mil reais A compra da antena E cento e noventa por mês Não tá caro não Gostei Aqui não tem informação Quando eu ver É Eu vou Quando eu ver Eu vou te mandar Disse que tá uma promoção Muito boa Pra Pra Imagina E outra antena Tu pega ela Tu pode levar Pra onde quiser Onde tiver a tomada Onde chegar lá Tu quiser Não Eu vou pra um sítio Vou dizer aonde Chega Não tem datador agora Tomada de casa Tomada de casa Eu não sei A amperagem lá Se é muito alta Né Se é que está A antena Se quiser ir pra mostrar A galera aí Eu gosto de mostrar O próximozinho Parasol Seis anos Não Vamos finalizar Esse vídeo aqui Já já Vamos começar A vir de novo Vamos traçar As metas aqui Onde é que a gente vai Já já Vamos no Organizar esse almoço Peixe O peixe O peixe é aquele O peixe tipo a parmegiana Tu botou um dia É tipo assim Um peixe Tem um no Israel Que é um cozido Bom sol Até o cabo Cozido 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 é Aí tem um crocante vizinho É tipo a mão de vaca É esse cozido Tipo a mãozinha de vaca Tem tudo Tem tudo Tem cenoura Tem muito tempero Dois É ótimo cozido O frito vizinho É bem crocante vizinho Macho eu fiquei impressionado Com essa tua rua Como ela é movimentada Para não Eu quase não atravesso a rua Eu parei o carro ali Eu não meia as carreiras Tremendo tudo Tu é doido E assistiu até o Macho quando eu botei no Waze Que eu entrei naquela rua ali Eu lembrei logo A carreta Que a carreta Tu botou um dia Desce um vídeo da carreta Que não entrou aí Não é meia hora acontece aí Meu amigo Eu lembrei logo da carreta Eu disse Vixe essa é a rua Essa é a rua Que a carreta não Que a carreta não conseguiu entrar Carreta zona daquela Acabou dentro da cidade É difícil O pai chegou a te conhecer? A gente viu ele lá A gente viu um dia Lá na Codismã Na Codismã Show Show pessoal Aqui a S10 High Couch do homem Que ele já fez A gente tem vídeo com ela aí Nas dunas Já atolou ela nas dunas E um dia que a gente estava nudinho E vários passeios A Renegade também aqui Muitos passeios aí nela Oba Bom dia Bom seu Tudo bom né Eu ia aqui falar com o Brito Que vim lá de Fortaleza Pra ver o homem aí É Outro amigo nosso Igual aquele César É César Gomes Eu fui lá na Codismã Fui lá na Codismã Na GM Tu foi ajeitar a lâmpada do teu carro O dia que a gente trocou a lâmpada do farol Estou trabalhando Estou trabalhando na Codismã O que eu imagino é lá de barro O que é banho de jipe também E é isso pessoal Finalizando aqui Finalizando aqui o primeiro vídeo aqui Vamos finalizar esse primeiro vídeo Vamos fazer os vídeos aí durante o dia aí Filmando tudo Filmando tudo aqui A cidade toda aqui O que já dá Que é a cidade bonita Com as pedras aí Os monólitos Chegue Obrigado Obrigado A visita Nicola Valeu Tamo junto Tamo junto Tchau Tchau